Amigo, se você tem um estabelecimento comercial do segmento alimentício, fique atento nesse vídeo, porque vamos mostrar aqui informações importantes sobre um chiller. Eu estou aqui com o Eduardo, da Megacal. Como vai vir? Prazer ter você aqui de novo, muito legal. Muito obrigado aí por apresentar esse chiller. Muito legal. E é preparado para quê? Para quais tipos de clientes esse equipamento soluciona? Indústria alimentícia, farmacêutica, plástico, borracha. É um chiller que nós desenvolvemos para baixo consumo de energia, um chiller compacto e um chiller com proteções, tanto para congelamento e condensação, Vianna. Neste equipamento, já percebi que ele tem uma capacidade frigorífica bem elevada. Bastante. Mas a Megacal faz chiller. Desde que capacidade, a capacidade? Nós começamos com chiller desde 3 mil quilocalorias até 600 mil quilocalorias. Esse chiller, deu para perceber que ele tem poucos componentes. Para quem trabalha com refrigeração, já conhece. Para quem já tem um equipamento como esse aqui, deve saber que é um equipamento com grande volume, principalmente se ele for de condensação a ar. Qual o diferencial para esse chiller ser tão pequeno, com essa capacidade, esse aqui é de 240 mil quilocalorias. Qual o diferencial? O diferencial é que ele é um chiller condensação a água, já é um chiller compacto, porque ele usa condensadores e trocadores casco-tubo, então ele fica realmente sempre mais compacto mesmo quando ele é na condensação a água. Uma outra vantagem desse chiller é que ele é totalmente em aço inox, a estrutura e os componentes onde passa a água também, em aço inox. O esse chiller tem uma quantidade enorme de compressores, provavelmente se der algum problema em algum compressor aqui, o cliente vai ter solução se parar somente o circuito? Então, uma outra vantagem desse chiller é que ele é, esse chiller é dividido em 4 módulos com 8 compressores, são módulos independentes, ou seja, amanhã se um circuito parar, os outros 3 vão continuar funcionando. Então, aí o cliente consegue fazer uma manutenção corretiva somente naquele circuito sem perder... Sem ficar com a máquina parada, que esse é o nosso objetivo, a máquina está sempre o tempo todo trabalhando. Por ela ser compacta, esse novo tipo de trocador de calor, tanto no condensador como no evaporador, então tem também uma redução da quantidade de gás, fluido refrigerante. Também, sem falar nisso, né? Já gera economia também. Gera uma economia na manutenção, custo, não agride a camada de ozônio, custo do equipamento que fica mais baixo, ou seja, manutenção que fica mais baixa. Há uma série de benefícios, né? Quando você vai pensando na redução, tanto dos componentes, quanto a redução do gás, né? Que é o que a gente mais se preocupa hoje, né? Esse equipamento, já percebi aqui, que ele conta com um sistema de controle automatizado. Que sistema é esse aqui que vocês fizeram? Esse é um sistema, é um sistema controlado por um CLP da Coel, onde ele vai controlar os 8 compressores em módulos de partida. Ou seja, cada partida dos compressores é monitorada por uma partida em rampa de software status. Ou seja... Então isso aqui é que gera economia de energia? Gera economia de energia. Você nunca vai ter pico de partida com esse tipo de produto. Economia também na manutenção, porque como são poucos componentes elétricos, gera uma economia aí na manutenção preventiva. Nós estamos falando aqui em economia de energia de em torno de 10 a 15% aí, no mínimo, no mínimo de economia de energia, de um chiller convencional. Choro de bola. Esse aqui é um dos equipamentos que a Megacal fabrica para processos, refrigeração de alimentos, né? Além de chiller, né? Que esse caso aqui é para refrigeração, a Megacal também tem linha para cois? Nós temos soluções. Aquecimento industrial, água até 90 graus, óleo até 150, 200, 150 graus e torres de esfriamento, como também fazemos. Instalações hidráulicas, tá? E sistemas de mobiamento. E a manutenção? A Megacal, você tem um cliente com um equipamento desse, ela presta tanto o primeiro startup, que no caso é a partida do equipamento, como também oferece uma manutenção preventiva. A partida é feita sempre pela Megacal. Após a chegada do produto no cliente, é feito o agendamento e a gente vai partir e dar o treinamento para o cliente, né? Ou para o operador que vai trabalhar com esse equipamento. Então, esta é uma visita feita aqui na Megacal, que entrega soluções tanto para a refrigeração como também em outros setores. As informações, contatos da Megacal ficarão aqui tanto na descrição do vídeo ou no primeiro comentário. Se você é cliente, precisa de uma solução dessa ou você é técnico de refrigeração, não deixe de conhecer o site da Megacal, seguir as redes sociais para ficar antenado. Este é mais um vídeo no equipamento top do canal Viana Manutenção. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.